Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Helene Cardoso e no vídeo de hoje eu venho aqui trazendo mais um vlog de produção, né? O meu dia aí de produção, unindo duas coisas já, né? Um dia de produção, vlog de produção e a nossa hashtag crochetando, tá? Vou estar aqui produzindo agora o tapetinho da hashtag crochetando, onde eu e meu amigo Gui trazemos aí de 15 em 15 dias uma peça aí de um querido ou uma querida que tem canal aqui no YouTube pra estar divulgando também o trabalho dos amigos e fazendo peças diferentes pro nosso portfólio de bem. Eu separei aqui, gente, esse montão de linha. Não sei se eu vou usar todas, mas eu tô querendo usar, né? Eu separei aqui e vou estar iniciando agora a minha produção, né? Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Deixa eu ver aqui que hora que são agora, ó. 6h55 da manhã e eu vou estar iniciando aqui a produção. O que será que eu vou conseguir produzir, né, com vocês aí no dia de hoje? Tomara que eu consiga finalizar essa peça e já vim com a resenha da nossa hashtag crochetando, tá bom? Então, vamos que vamos começar a produção, que agora que o dia começou eu vou longe. Olha aí, meus amores, consegui agora concluir o tapete, né? E vim aqui mostrar pra vocês qual que é o modelinho da nossa hashtag crochetando desse mês. Ficou curiosa ou curioso? Vamos lá, então, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só que lindeza de tapete, gente! Eu estou impressionadíssimo! Porque eu pensei que o meu tapete, ele ficaria, né, num tamanho menor. E aí, como eu fiz eles? Olha, aqui eu usei todas aquelas cores que eu mostrei pra vocês no começo, tá? O amarelo mesclado, o rosa mesclado, o verde mescladinho. Eu fiz eles no fio 6, né? Todos esses aqui são fio 6. O cru, eu fiz no fio 8. O rosa bebê, eu fiz no fio 6. E o rosa mais forte no fio 8. Eu acabei misturando fio 6 e fio 8 pra tá fazendo essa peça. E fiquei impressionadíssima, ó. Eu usei agulha 3,5 pra tá confeccionando ele. E olha o tamanho que ficou o meu tapete, gente! Eu tô apaixonada por esse rosa. E o nome desse tapetinho lindíssimo aqui é o tapetinho Manuela, lá do canal Lumazine Atelier, tá? É lá do canal da minha amiga Lumazine. Eu vou deixar aqui o link dele na descrição desse vídeo, se você quiser acompanhar e fazer aí esse tapete. Depois vocês fazem aí e digam pra mim que tamanho que ficou de vocês. Porque o meu ficou um tamanho grandão. Eu nem sei agora por quanto que eu vou sugerir a venda desse tapete. Porque ele ficou enorme. Então, eu vou passar pra vocês agora a medida que ele ficou. Ele ficou 1 metro de comprimento por 68 centímetros de largura. Ele ficou um tamanho enorme, assim. Pra mim, ficou um tapetão mesmo. Ficou muito lindo, gente. Eu tô apaixonada. E o peso do meu tapetinho, ele ficou 555 gramas. Não é um tapete econômico, né? Porque no meu ponto, ele ficou 555 gramas. Mas pra esse tamanho de tapete, ele se torna econômico, sim. Tá? Porque ficou um tamanho grande. Tipo uma mini passadeirinha aí. Dá pra pessoa colocar no pé da cama, no corredor, né? Da casa, até na cozinha mesmo. Quem tem uma pia pequena, põe aí no pé da pia. Olha que lindo que ele vai ficar, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do hashtag Crochetando desse mês. Né? Desse mês, não. Dessa quinzena. Se você tem passo a passo e quer que a gente faça um dos seus trabalhos, pode ser que você venha ser aí contemplado a gente já tá fazendo. Porque assim, a gente tá selecionando conforme o nosso tempo de disponibilidade, tá, gente? A gente tá fazendo as peças. Esse daqui foi um desafio lá do grupo do meu amigo Gui. Do loft do Gui, né? Foi desafio, então, a gente já aproveitou e já fez a hashtag Crochetando deles pra você estar conhecendo esse lindo modelo. E tá também apresentando pra vocês o canal da nossa amiga Lumazine, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu comentário sobre o que vocês acharam dessa peça, né? Deixe seu joinha, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo do meu amigo Gui. Que ele fez a mesma peça, ele fez uma resenha lá pra nós dessa peça também. Então, vamos ver as cores que o Gui fez, como ficou a diferença. Porque esse daqui eu segui exatamente o passo a passo da minha amiga, não mudei em nada, tá? O Gui também deve ter seguido exatamente o passo a passo. Então, vocês vão ver a diferença de tamanho e peso que ficou dele também, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa hashtag Crochetando. Se você estiver gostando, deixe aí seu comentário, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho